O Vaqueiro A minha mente, agora virei dependente Desse coração covarde, mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vacaceira Acorda sem ninguém A minha parte é saber E ela não vem Tem quem fale o nome dela aqui perto de mim O Vaqueiro com saudade não aguenta ouve Logo eu me jurei esquecer Tirar ela na minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde, mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vacaceira Acorda sem ninguém A pior parte é saber A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vacaceira Acorda sem ninguém A pior parte é saber E ela não vem Em nome de Julio Tex, tecidos e malhas Alô Juliano Você é a partória mais diferenciada do Brasil Black CDs Alô James Play Cell Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-nois tô aí em ponto Aquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente e depois já me falou Que na verdade foi alguém gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Sem sentir saudade Sem sentir carente Vou lembrar da gente Chama que eu vou E no sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Alô, alô jefe, boteco dos primos Alô jefe, boteco dos primos Daquele jeito pra gente, boteco dos primos Eu sei você tava carente Eu sei você tava carente Alô, alô jefe, boteco dos primos Eu passei no Air, lei, eletrônica, Guimarães A gente faz amor Que cedeu-se E aí, qual vai ser? Eu achei que bebia bem É, mas tá vergado Se envolver com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei o embalela Não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo Pra mim não dá não Mulher, toma decisão Tu vai morrer de cirrose Cachaça nem água não Mulher, toma decisão Toma decisão Vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher Xandinho ou a cachaça Se decide beber Você tem duas opção Amor ou um litrão Ser feliz ao meu lado Ou viver na solidão Você tem duas opção Amor ou um litrão Ser feliz ao meu lado E você tem duas opção Amor ou um litrão Você feliz ao meu lado Ou viver na solidão Você tem duas opção Amor ou vulidão Sempre eles ao meu lado Vou viver na sua O cara da bebida Eu falei O cara da bebida O Fernandinho O abertório mais diferencial do Brasil Leque Cidez Você tá me matando de ciúme Me tirando do sério Por que que você não assume Eu vivo demonstrando que te quero Não custa nada Mandar uma mensagem de madrugada Dizendo aonde você tá Eu fico preocupado Sem saber se vai voltar Aí cê chega aqui do nada Faz amor comigo de viraça E a raiva passa E a raiva passa Aí cê chega aqui do nada E faz amor comigo de viraça E a raiva passa E a raiva passa Olha você tá me matando de ciúme E me tirando do sério E me tirando do sério Por que que você não assume Eu vivo demonstrando que te quero Não custa nada Mandar uma mensagem de madrugada Dizendo aonde você não assume Dizendo aonde você tá Dizendo aonde você tá Dizendo aonde você tá Aí cê chega aqui do nada E faz amor comigo de figaça E a raiva passa E a raiva passa Aí cê chega aqui do nada E faz amor comigo de figaça E a raiva passa E a raiva passa Black CDs Eu só tenho pedido a lhe fazer Deixa eu meter Sucesso novo do Xande, o diferenciado Black CDs A boca tá calada, mas olha, tá conversando A gente tá se entendendo bem Tô logo avisando, tô no modo disponível Pela piscada você tá também Vamos dar uma fugidinha E sem ninguém desconfiar Deixa eu falar no teu ouvido Por onde a gente pode começar E deixa eu meter, deixa eu meter Um beijo em você, um beijo em você Deixa eu meter, deixa eu meter Um beijo em você, um beijo em você Deixa eu meter, deixa eu meter Um beijo em você, um beijo em você Deixa eu meter, deixa eu meter Um beijo em você, um beijo em você Black CDs Black CDs A boca tá calada, mas olha, tá conversando A gente tá se entendendo bem Vou logo avisando, tô no modo disponível Pela piscada você tá também Vamos dar uma fugidinha E sem ninguém desconfiar Deixa eu falar no teu ouvido Por onde a gente pode começar Deixa eu meter, deixa eu meter Um beijo em você, um beijo em você Deixa eu meter, deixa eu meter Um beijo em você, um beijo em você Deixa eu meter, deixa eu meter Um beijo em você, um beijo em você Deixa eu meter, deixa eu meter Um beijo em você, um beijo em você Black Cities